Maís e banda, hein? Vem com a gente Vem com a gente, isso é Maís e banda, hein? Agradecendo Maurício Mota, obrigado aí, hein, Maurício Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te escoçou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha modificação preferida Já foi, mas não é mais Como pergunta minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Vem com a gente, isso é Maís e banda, hein? Quer contratar? 93, 50, 41, 38 Vem com a gente, isso é Maís e banda O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te escoçou E o meu coração te escoçou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha modificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida O número da minha vida Mas eu já superei você Já foi, mas não é mais A minha modificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida O número da minha vida O número da minha vida Mas eu já superei vocês O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expressou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha modificação preferida Já foi, mas não é mais Como perder a minha vida Sinto em te dizer Vê, mas eu já superei você Vê, mas eu já superei você Vê, mas eu já superei você Vê, mas eu já superei você